Tá bem que eu não deixei minha mochila lá, filho Caraca, aí, ó Acontecendo agora, cesário de mel, ó Tacando fogo na linha T-07, ó Já era, filho Caraca, meu irmão Olha lá, olha lá, olha lá, viu, viu, quase que lá em cima, olha lá Redemoinho de fogo, mano Nunca vi isso, olha lá, olha lá Caralho, mano Caralho Olha lá, redemoinho de fogo, nem o bombeiro tá vindo É pertinho aqui do, do, do bombeiro, mano Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Caralho, doideira, mano, olha lá, olha lá Tá porra, hein Deu pique, hein Caralho, neguinho, ei Estrada do Campinho Acabando de incendiar agora Acabando de incendiar agora, incendiaram agora Olha aí, ó Cesário de mel, ó Dois sonhos de pegar no fogo, ó Vim matar a criança, hein Vim matar a criança Não, 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 não Não, 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 não Sai daí, não fica aí não Vamos sair daqui, porque aquele marca de tiro Aquele lá Tenta filmar aquele lá Tava dentro do BRT, ó Mandaram parar o BRT Pra tacar fogo aí, ó Tá aí, ó Aqui em Cosme, hein É isso que a minha amiga falou Negócio que eu tava tendo tiroteio, não sei aonde Pô, mas deu tempo de cara fazer isso aqui, mano Tá aqui Certinho, ó Tá um absurdo, não, não, hein Certinho, um em cima do outro Não queimou, não Qual Tenta filmar aquele lá